Fala aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês como criar uma capa personalizada para o seu Facebook Uma capa de Point Blank bem massa Primeiro você baixa o Photoshop, instala ele Depois disso dele aberto, você vem aqui em arquivo, clica em novo Daí aqui o nome você coloca Vou colocar capa FB Em largura você coloca 815 Em altura 315 850 quer dizer em largura Em altura 315, resolução 72 Modo de cores coloca cores RGB E coloca 8 bits, conteúdo do plano de fundo coloca transparente Clique em OK Agora vem aqui nesse quadradinho aqui Que é um retângulo, vamos criar um retângulo aí né Com a cor, vamos deixar um cinza bem escuro né Cria um retângulo aí do tamanho do Do tamanho dessa janela aqui Já não não, desse fundo aqui né Vamos dizer assim mesmo Daí depois disso Você vem aqui nesse pincel Não, é Vem aqui nesse pincelzinho aqui Coloca aqui pincel Clique aqui Daí vai dar Daí vai aparecer essa mensagem aqui Você clica aqui mesmo Depois disso você vem aqui nas cores Seleciona uma cor aí que você queira Eu vou selecionar essa que eu acho uma Fica uma cor bem massa aí né Dá só um clique aqui Tá bom já né Depois vem aqui na flechinha do mouse também Daí abra o pack aí que vai tá aí pra download Você, basta você dar dois cliques aí que ele vai abrir né Daí depois aqui vai ter várias flechinhas aí Várias, várias molduras aí Várias, vários arquivinhos aí pra você deixar a sua capa mais bonita né Você vem aqui em WS Panthers Clica aqui na flechinha pra baixo Vem aqui na última né Na Panthers Panther 06 Você clica aqui pra aparecer esse olhinho Clica aqui também Clica aqui na tela e arraste Daí você pode deixar assim mesmo Não, vamos mudar aí Vamos deixar ela um pouco mais bonita né Vem aqui em normal Aqui onde é que tá normal Você coloca Vamos ver aqui Aqui Pera, vamos ver se eu acho Uma cor massa Coloca aqui luz direta Isso daqui vai ficar bem legal aí no seu também né Depois disso Vamos criar mais um retângulo Vem aqui onde é que você criou aquele outro retângulo Clica aqui também Criou um retângulo meio grande aí Não muito grande Mais ou menos Agora Vamos deixar ele um pouquinho maior Vamos virar Vamos virar aí Tente deixar assim igual o meu tá ficando aí Porque ele vai ficar com uma Com uma aparência legal aí né Depois disso você vem aqui no lado em camadas Clique aí em cima do retângulo E aperte as teclas Ctrl J E vai fazer uma segunda camada aí né E depois disso você clica com o botão direito Na segunda camada E vem aqui em opções de masclagem Depois disso você clica aqui em traçado Mude a cor aí Vou colocar uma cor branca mesmo O tamanho Vamos 10 não Deixar Vamos deixar Tamanho 7 aí A cor Pode ser branca aí Dá um ok Depois disso você vem aqui em arquivo Clica aqui em abrir Vai onde é que você salvou aí o pack O pack que nós estamos usando aí né Que é o Materiais Tutorial 21 Daí vamos Abrir aí Wallpaper Vamos esperar um pouquinho Clica aqui em ok Agora clica aqui Clica aqui também E arraste Esse arquivo aqui Aqui pra cima né Aqui pode deixar assim mesmo Pode deixar assim mesmo Clica aqui com o botão direito Aqui na Na camada 1 né E clica aqui em Emprear máscara de corte Que ele vai Fazer esse efeito Esse efeito aqui Que vai deixar A sua capa aí vai ficar Bem Bem bacana aí Bem personalizada aí Bem massa aí né Pode deixar assim mesmo Agora o que Agora Vamos criar aí Seu nick aí Vamos deixar com uma aparência Bem Bem massa aí né Clica aqui no Aqui no T Que é um Texto né Pra gente criar um texto Selecione aí A fonte que eu deixei aí Pra download também Vamos criar um texto Tamanho Não 50 tá muito grande Vamos Deixar Tamanho 40 Aí Colocar aqui Nick Vamos criar mais dois textos Um pouco menor Aqui Colocar nome Deixar menor Um pouquinho 30 tá bom Vamos criar outro aqui Dá pra deixar Eu acho um pouco menor Esses dois aqui É 25 tá bom Aí Essa cor aqui Você pode mudar Aqui Vou colocar um cinza Aqui Deixa eu mudar A cor Vou mudar Essa outra cor Aqui também Do sobrenome Só deixa A cor azul aí A do nick né A gente vai tá criando Um efeito Que vai ficar bem massa Aí Essas letras né Agora vamos aqui No nick Você Deixa assim mesmo Nome e sobrenome Pode deixar Onde tá Mais ou menos aqui Onde é que tá o meu Que depois Eu vou explicar Por que né Agora vem aqui Em arquivo Clica aqui em abrir Selecione todas As texturas aí né Que vai tá aí Nesse Nessa pastinha aí Agora clica em abrir Vamos abrir todas Pronto Agora vamos Vamos fechar aqui O wallpaper Já dá pra fechar O pack também Pronto Agora clica aqui Em plano de fundo Agora vamos arrastar Lá pra Lá pra cima Do nick né Vamos Criar uma Máscara de corte Clica no botão direito Na camada Na camada Que você arrastou Clica aqui Em criar Máscara de corte Pronto Vai tá criando Uma máscara de corte Aí no seu nick né Aqui em opacidade Você coloca Dá pra Você deixar 40 aí né Pronto Agora Pode fechar Já essa Agora vem aqui Na outra Na outra textura Arrasta ela também Aqui pra cima Do nick E cria Cria uma Máscara de corte Agora Coloca Em opacidade Aí Coloca Em 30 tá bom Pode fechar Aqui também Vamos Pra terceira Textura Arrasta ela aí Pra cima Do nick Também Com o botão direito Criar Máscara de corte Isso daqui Eu acho Dá pra deixar Isso daqui Você deixa 30 Agora você Você pega Isso A borracha Aqui Clica aqui Na borracha Vamos diminuir Um pouquinho O tamanho Dela Clicando Com o botão direito Aí Agora Dá um Apaga um pouquinho Aí Só no meio Só no meio Aqui pode fechar Agora vamos Na quarta textura Faça o mesmo esquema Criar Máscara de corte Deixa Deixa Essa daqui 50 Pode fechar Também Agora vamos Arrastar Essa Também Fazer Tudo Igual Isso daqui Isso daqui Você coloca 20 20% Agora fecha Essa também E essa última Aqui é a mais importante Essa daqui Que vai dar Um efeito Um efeito Bem Bem bacana Na Na sua letra Aí Você deixa 20 Ela também Apague um pouquinho Ali no meio Pronto Sua letra Já está Quase pronta Aí Mas vamos Editar Ela um pouquinho Clique aí Na camada Que está escrito Seu nick Ok Vem aqui Em opções De mesclagem Vamos Colocar Essa corzinha Ali No fundo Você coloca Da cor Que você quer Deixa Que cor Eu vou Colocar Vou colocar Essa cor Aqui mesmo Vou Vamos ver Se Se com uma sombra Não Sombra Não precisa Mas está bom Já Agora Vamos fazer Isso também No seu nome E sobrenome Vamos fazer Um De cada vez Daí você pode Ver Qual As outras Funções As outras Ferramentas Você pode Estar mudando Também Deixando Do jeito Que você Quer Isso daqui É uma Videoaula Básica Só para Ensinar A vocês Mesmo Fazer Uma capa Acho Que é uma Capa Acho Que é Bonitinha Essa capa E dá Para dar Uma curtida Pronto Então É isso Galera Eu vou Ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Da videoaula Se inscreve No meu canal Deixe seu like E até a próxima Valeu Fui Deixe seu like A CIDADE NO BRASIL